Eu devo confessar pra vocês que agora eu tô um pouco mais aliviado, isso porque o mercado das criptos como um todo caiu um pouco, deu pra gente reinvestir, eu não tava em um momento financeiro que dava pra investir, mas graças a essa queda eu falei, meu, eu tenho que aproveitar essa oportunidade, eu adquiri mais AVAX, adquiri um pouquinho mais de Bitcoin, fiz um tutorial de como fazer stake de AVAX, tá lá no canal Marcos Eduardo, vou deixar aí no canal. Vou deixar aí na descrição pra vocês também, só que o que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje é o que tá acontecendo que a maior parte das pessoas não tá enxergando, a galera tá vendo essa queda e as sardinhas estão ficando aí desesperadas, tá, então eu vou explicar um pouco pra vocês a respeito do que tá acontecendo, meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro, o primeiro link na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e usando o nosso link aí pra se cadastrar, você vai ter um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade, e o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo, que funciona justamente na Binance também, bem interessante o projeto. Então bora lá meus amigos, quer acompanhar no Instagram, nas outras redes sociais, né, eu tenho falado mais em tempo real as coisas aqui, normalmente eu gravo vídeo pra algumas horas depois ele ser postado e tudo, a Ilana que trabalha aqui comigo também, né, mas só pra manter vocês atualizados, tá, a gente viu uma queda do mercado e ao mesmo tempo os alertas de baleia financeira, principalmente os robôs de, os robôs que ficam no Telegram, né, e vários outros indicadores na verdade, estão aí mostrando que os grandes players, eles estão pesando a mão nesse momento, fazendo um monte de compra fracionada, entrando com força no mercado, e como eu disse no começo desse vídeo aqui, cara, eu tô em um momento que agora, por conta de algumas direções que eu tomei na vida, eu não poderia investir, né, eu não tava em um período apto pra investimento, mas graças a essa queda, eu consegui fazer o devido investimento, tá, uma das minhas metas era fazer stake de Avax, essa que é uma moeda fantástica, um projeto sensacional, e claro que o fato da moeda ser boa, do projeto ser legal e tudo, não é algo que vá fazer com que haja uma adesão muito forte do mercado, a gente tem hoje projetos sensacionais que simplesmente não vingam, não vão pra frente, mas eu decidi apostar nesse projeto, tá, e tem uma quantidade mínima que era necessário pra fazer stake, que era 25 Avax, e eu tava querendo bater essa quantidade mínima, consegui bater, tem um tutorial lá no canal Marcos Eduardo, explicando como que você faz o seu stake e tudo mais, e se não fosse essa queda agora, eu não ia conseguir bater essa minha meta, né, de juntar o necessário pra gente fazer o stake aí de Avax, vou poder pesar um pouquinho mais a mão no Bitcoin, né, porque ele ainda tá lá embaixo, se cair mais eu realmente vou ficar muito grato, por isso, né, porque eu vou poder acumular mais, mas a previsão mesmo é que se o mercado subir, eu só vou voltar a investir mesmo lá pro meio do ano, mas posicionando vocês, tá, então a gente tem um monte de índice que tá mostrando aí que os grandes investidores estão aproveitando esse momento, estão surfando na onda, estão lá quietinhos fazendo as compras deles, tá, um indicador que foi algo que eu compartilhei no Instagram ontem, foi que, se não me engano só ontem, ou anteontem, teve aí compra de 1.4 bilhões de dólares em Bitcoin, numa lapada só, tá, foi assim, uma compra muito forte que aconteceu, e agora eu vou compartilhar aqui com vocês essa matéria do Cointelegraph, olha, saídas de Bitcoin das exchanges tem maior pico diário desde setembro de 2021, os investidores de Bitcoin estão tirando Bitcoin das maiores exchanges e montante chega a 30 mil Bitcoins por dia, tá, dados da empresa de análise on-chain CryptoQuant, mostra aqui, 11 de janeiro, praticamente 30 mil aí, Bitcoins deixaram livros de ordens das exchanges, o maior volume desde 10 de setembro, a alta de 4 meses nas saídas corresponde ao otimismo de curto prazo, retornando na terça com o par BTC-USD, saltando e mantendo níveis acima de 42 mil dólares, tá, mas não se prenda a preço, tá, o que eu quero falar com você agora é o seguinte, a entrada ou a saída de grandes volumes de corretoras dizem bastante do que pode acontecer daqui em diante em relação ao Bitcoin e as criptomoedas, eu digo isso porque quando existe um movimento de fora da corretora, ou seja, das carteiras, para dentro da corretora, isso é um indicativo de baixa, tá, por quê? Porque as pessoas estão necessariamente com medo do mercado ou estão prevendo uma baixa, então ela não vai deixar o Bitcoin lá na carteira, ela já deixa dentro de corretora pra deixar alguma ordem de venda em algum determinado topo que pode estar próximo pra acontecer, ou elas querem fazer venda de maneira imediata. Agora, quando o objetivo de venda tá muito distante, ó, tem que percorrer um longo caminho até o objetivo de venda, ou então não vê que o Bitcoin vai cair agora, não é hora de vender, né, simplesmente acontece um movimento que é de dentro das corretoras para fora, né, se o cara não vai vender por agora, se ele não deixou o stop loss ativo, então ele não vai efetuar a venda agora, o cara pega o Bitcoin de dentro da corretora e faz a venda, tá, e o que a gente vê aí no mercado tradicional, aos poucos o mercado tradicional tá começando a se preparar e a entender melhor essa situação, isso que a gente já entende faz alguns anos aí, eu pelo menos ganho dinheiro no mercado cripto desde 2017, né, e contato com o Bitcoin foi lá em 2013, 2014, eu não pude aproveitar, né, porque a minha, eu não tinha um emprego ou uma fonte de renda que me permitisse sobrar dinheiro pra investir, né, eu não, comecei a ter uma mudança de mentalidade de 2018 pra 2019 e em diante, mas o contato que eu tive com o Bitcoin foi em 2013, 2014, né, então assim, a gente já tá meio calejado de ver essas coisas no mercado, de ver toda hora o fim do Bitcoin, a própria Empiricus, poxa, aqui é uma empresa que tem analista bom lá e tal, os caras soltaram uma nota de falacimento do Bitcoin, eu comentei isso ontem aqui, mas o que acontece é que a galera tá com medo, tá, o mercado tradicional tá inspirando medo e só a galera que realmente tá comprando, que tá fazendo hold, que tá entendendo esse movimento de corretora, de dentro de corretora pra carteira, é a galera que realmente já tá um pouco experienciada nesse mercado, tá, e óbvio, né, eu tenho que sempre falar aquela frase, ah, isso daqui não é dica de investimento, né, porque senão eu posso ter problemas aí em relação a CVM, mas o que eu vejo é que esse é o momento perfeito pra gente investir, tá, tanto é que eu fiz o meu investimento aí em relação a Vax, né, eu tenho esperança ainda que a Cardano dê mais algum suspiro, né, possa ganhar mais do mercado ainda, porque a gente vê, por exemplo, projetos como a Solana, né, poxa Marcos, toda hora você bate na Solana, toda hora você fala da Solana, é porque tem muita gente enganada em relação a essa moeda, eu sei que tem projetos bem legais, ah, Star Atlas, ah, novos jogos sendo lançados, novos jogos sendo lançados aí na blockchain da Solana e tudo mais, ah, eu sei que o mercado todo tá abraçando, gente, mas o que a gente tem que ver é que a Solana não tá com a casa em ordem, tá, quando tem algum problema, eles usam, desculpa, ah, não, é que a gente tá em fase beta, ah, não, é que a gente tem uma postura conservadora na hora de divulgar os problemas, assim, um monte de desculpa esfarrapada que a gente tem em relação a Solana, é, só que é aquela coisa, né, você pega a Vax, pega a Solana, a Vax é um projeto muito bom, Cardano é um projeto muito bom, só que Solana, ela teve uma publicidade mais bem acertada, né, tem muita gente de peso que apostou nisso daí e os caras querem que o negócio dê certo, então, assim, é um projeto que nesse momento tá quebrado, eles meteram os pés pelas mãos quando colocaram a taxa de TPS lá em cima, isso não fez o menor sentido pro mercado, eles perderam em segurança, é, e uma hora talvez eles venham corrigir isso, eu realmente creio que eles vão corrigir, só que a grande questão é, eu não vou colocar meu dinheiro em Solana, porque os caras não estão com a casa em hora, estão em fase beta, não tá legal o projeto agora, é, tem muita gente que bota sentimento no mercado e acaba, é, não entendendo muito bem, ficando cego diante dessa situação e a Solana não é um projeto que vale a pena tanta exposição assim como ela tá tendo, tá, então, eu penso que vale a pena, é, rodar Solana em qual sentido? No sentido assim, ah, eu acredito que os caras vão melhorar o projeto, porque tem tanta grana investido nisso daí, tanta gente em cima, que pode ser mesmo que os caras arrumem, e eu creio que eles vão arrumar, mas na questão de fundamentos, como a coisa tá agora, não é um projeto tão excepcional assim quanto é dito, é, por esses analistas aí, eu sei que tem, é, youtubers com, é, centenas de milhares de seguidores falando, ah, Solana é, 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 é Deus no céu, Solana é na terra, né, e eu não penso que a coisa é exatamente assim, ah, tem, tem muita grana sendo investida e tudo, eu sei, eu, 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 eu meti essa lá no grupo de criptotubers e bastante gente, inclusive, defendeu a Solana e tudo, mas, cara, eu ainda não consigo entender ela como um projeto bom pra agora, seria um projeto assim, que tem muita publicidade envolvida e por conta disso ela pode crescer, corrigindo os problemas na casa, ela pode crescer, mas, olhando os fundamentos e a questão de segurança, tem muitos outros projetos melhores, como, por exemplo, a Cardano e a Avax, tá, a Cardano, o problema dos caras é justamente a publicidade, a moeda é excepcional, o negócio é muito bom, só que você não vê, assim, os investidores institucionais tendo uma preferência tão grande pela, pela, pela rede da Cardano, tá ligado? Então, assim, você não tá vendo o pessoal se interessando, né, você vê o interesse pela Solana, mas você não vê o interesse pela Cardano, a Cardano é bem melhor, mas, cara, né, e aí, vai ou não vai? Eu não sei, eu ainda tô rodando, rodando, eu ainda tô rodando o Cardano e eu tenho esperança que o negócio vá pra frente, mas vai depender muito mais de publicidade, né, do quanto a Cardano vai aparecer, do que necessariamente fundamentos, porque a gente sabe que tem muita moeda que não presta, né, e agora eu não tô falando da Solana, mas tem muita moeda que não presta, não tem porcaria de fundamento nenhum e tá lá em cima, tá valorizando, tá estourando e vai valorizar ainda mais, mas, então, assim, as moedas meme, por exemplo, o que elas resolvem no mercado financeiro? Não resolve porcaria nenhuma, né? Ah, você ganha dinheiro fazendo stake, nossa, né, tipo, toda moeda faz isso. Ela não propõe muita coisa, ela entrega o que promete, elas entregam o que promete, no contexto geral, mas as moedas meme não fazem sentido, né, são, é apenas pump de comunidade e a gente quer surfar nessa onda, mas também respeito o projeto, né, eu penso que vale muito mais a pena você trabalhar com um projeto que realmente funciona, que não tá quebrado, que não tem como ser hackeado, do que ir trabalhar com algo que tá totalmente quebrado e só por conta da publicidade tá valorizando. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.